Mais uma live programada para januária nesta sexta-feira. O sanfoneiro Neviana e convidados prometem muita animação. Sanfona, zabumba e triângulo no verdadeiro forró pé de serra não podem faltar. Neviana é um dos mais tradicionais sanfoneiros da cidade em atividade. E incentivado pelos amigos, decidiu realizar sua live. Eu estou convidando o pessoal, os nossos ouvintes, quer dizer, do Brasil inteiro, né? Hoje vai estar aqui na live eu, Neviana, que sou eu, Santana do Candial, que é um sanfoneiro bom, que está lá no Candial, ele vai vir, tem um rapaz que faz acordeão ali, ele conserta e faz uma também, sem duvidar. É o Figueira e tem Rubens do violão aqui, é o fera do violão. Aí ele vai me ajudar e vai ajudar os meninos se quiser, os dois sanfoneiros, né? Ele vai, nós vamos fazer uma live aí bonita, linda, que vai ficar na história. Autodidata, o músico aproveita para falar da paixão em tocar o instrumento sanfona. Eu comecei a tocar numa corda, numa violinha de tauba, de caixota, numa corda sozinha, lá no Lapão. Tenho um bocado de amigo meu que conta a história. Aí o povo comprava sanfona, eu ficava, era molequinho, ficava olhando, não podia comprar uma. Aí até que eu comprei uma sanfona, que tinha um buraco aqui atrás da sanfona, cabia um rato. Eu tampava com um bolo de tapioca lá, de cola de tapioca, aí quando aquele negócio saía, a festa parava. Eu sofri demais, né? Mas fui aprendendo lá no pé do Itapiraçaba, naquela lua da serra de cá, ali no Lapão. Fui aprendendo lá mesmo, com os mocó lá, com as coisas lá, vi os outros tocar. Eu fui aprendendo por lá, o povo foi me chamando, me chamando e... Hoje, mas eu sofri muito com a sanfona dos outros, o povo não deixava eu pegar. E eu tinha que pegar escondido, tinha uma sanfona de um cunhado meu, que hoje é com o cunhado, e já morreu. Eu ia pra lá, ele ia pescar, e eu ia pra lá, me falava, ô, ô, Dina, me dá aí, Dina, a sanfoninha do Zezinho. Não, se ele chegar e pegar você com essa sanfona, ele me mata, me dá só um pouquinho. Uma sanfoninha do meu tamanho também, que era 12 baixos. Aí eu tocava com aquela sanfona, eu ficava sonhando, que dia que eu vou ter uma sanfona, e comprei essa coisa, contei a história. Neviana convida a todos a participarem da live, que contará com a participação de outros amigos da música, como o Rubão. E reforçou que é solidário. Eu quis fazer a live, mas a live que eu estou fazendo é beneficente. Aí eu quis sair, o povo doar, eu vou doar também. Então eu estou fazendo com a boa vontade, né? Eu tinha vontade de fazer uma live, mas nunca sabia como é que era. Agora eu já sei que é um sofrimento. Vou embora pra não ser tanto assim Agora sei que você me deixou Aquele dia sonhei Que o nosso amor terminou Vou procurar Quem me ama tanto assim Mas eu gosto dela E ela gosta de mim Se eu encontrar Aquele novo amor Para ser feliz, infeliz Meu coração lhe dou